Em Patinga, uma mulher de 38 anos foi presa pelo mesmo crime. Na casa onde a suspeita estava, no bairro Planalto, dois, a polícia encontrou mais de 70 barras de maconha, três porções maiores da mesma substância e uma balança. A mulher e todos os materiais foram encaminhados para a delegacia de polícia civil.